É isso aí galera, Domingão aqui na Queda Livre, um dia bonito aqui em Boituba. Eu sou o Tony, instrutor de salto duplo e a minha vítima da hora é o camarada Eduardo. E aí Eduardo, tranquilo? Beleza, beleza. De quem foi essa ideia aí de se jogar do avião? Ah, uma ideia compartilhada, hein? Agora eu falo que é ideia dele. Agora com medo eu falo que é ideia dele. Então é o seguinte Eduardo, pode começar a agradecer porque o negócio é bom demais. Então beleza, família equipada, certo, tudo ajustado. Vamos fazer um tráfego. Estamos chegando, estamos chegando. E aí Eduardo, tranquilo? Vamos. O que é que tá ali isso aí, tá bonito? Estão chegando, tá? Estão chegando no tempo pra mim. Você tem outra mensagem aí. A gente tem mais rápido. Não, a gente tem mais rápido. Não, a gente tem mais rápido. O que é que a gente tem bem rápido? A gente tem, vai fazer a mensagem. E aí, vai fazer o cheiro. Vale a verão. Vale a verão. Vale. Se inscreva no canal. 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 E aí